Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e você chegou a mais um Top 100. E a obra de hoje me impactou, vocês não têm nem ideia, de como me impactou na minha primeira visita ao Museu do Prado em 1995. E eu não sabia, você pode falar assim, porque você entende de arte. Que nada, eu não sabia nada do Roger van de Weyden, que é o pintor da Deposição de Cristo. Eu chorei que nem uma boba na frente desse quadro e pra mim ele podia ter até um outro título, que é o retrato de uma dor. Aqui a gente vê a cena clássica da retirada do corpo sem vida de Cristo, da cruz. Mas o Van der Weyden, ele pinta de uma maneira muito diferente. Primeiro, ele coloca os 10 personagens dentro de uma caixa, de uma espécie de caixa dourada. E isso faz, esse dourado faz com que as imagens saltem pra frente, assim. Cria um volume absurdo, que até parece que elas são esculturas, que elas são reais, que você pode tocá-las. O que acontece? Quando ele joga com esse efeito, tem muito personagem no espaço pequeno, ele teve que fazer uns truquinhos. Por exemplo, ele torceu a escada. Na hora que ele torceu essa escada, pra que a gente não, né, ficasse ali meio ligado nisso, ele aumentou o corpo da Virgem, mais do que anatomicamente seria possível, pra que a gente não ficasse ali atento nessa questão da escada. Veja ali a cruz. Cristo não podia estar nessa cruz, porque olha como a cruz é pequena. Mas a gente nem olha muito pra isso, porque todo o ambiente que ele cria é tão espetacular, que os nossos olhos vão pra outros lados, que ele vai guiando através das linhas da composição, que a gente já vai ver. Mas antes, dá uma olhadinha nos dez personagens, da esquerda pra direita, de quem olha o quadro. A meia-irmã da Virgem Maria, Maria Cleofaz. São João Evangelista, que mantém o corpo da Virgem. Outra irmã da Virgem Maria, a Maria Salomé. O Nicodemo, que sustenta o corpo de Cristo. O Servente, que retira os pregos do corpo de Cristo. E que, olha que louco, porque com essa mão que ele tá segurando os pregos, parece que tá até fora do quadro, né? Declaro o corpo de Cristo já sem vida. O rico empresário judeu, que era seguidor secreto de Cristo, o José de Arimateia. E foi o José de Arimateia quem conseguiu a permissão de Pôncio Pilatos para enterrar o corpo de Cristo. Depois a gente vê outro servente que mantém o pote com os ungüentos para embalsamar o corpo de Cristo. E é Maria Madalena. Os personagens levam roupas da época. E não da época de Cristo, mas da época que ele foi pintado, século XV. É como se você hoje chegasse diante desse quadro, e tivesse alguém vestido, não sei, de calçadinhos, de camiseta, assim, sabe? Com coisas escritas. Então era muito forte o pessoal da época, porque os personagens são praticamente de tamanho real. Então você imagina eles chegarem diante desse quadro enorme, esses personagens do tamanho deles, com as roupas que eles usavam. Imagina o impacto que isso causava. E além do que, eu quero destacar duas coisinhas da composição. Lembra que eu falei da composição, da estrutura do quadro? Linhas que o pintor cria para levar o teu olhar, para deixar o quadro mais realista, aumentar o volume, o que seja. E aqui tem duas linhas que ele conforma com os corpos de Cristo e da Virgem. Está vendo? São linhas paralelas. E também aí tem um paralelismo da cor. A gente vê uma cor bem esbranquiçada, cinzentada, assim, da Virgem, por causa do cansaço, né? Dessa dor que ela sentiu, que ela sente naquele momento. E um corpo violetado, já sem vida de Cristo. E outras duas linhas que também se correspondem na composição, são aquelas que estão conformadas pelos corpos de São João Evangelista e Maria Madalena, no outro extremo. E é como se esses dois personagens, essas duas linhas de composição, contivessem todos os outros oito personagens ali, porque é um espaço muito pequeno. E não te dá a impressão que todos eles estão como que caindo, como que suportando mais aquela dor e se deixando ir como Cristo e como a Virgem. E agora esquece essa questão do tema bíblico. Porque, claro, quem é cristão chega adiante de uma tela dessa e já fica com nó na garganta. Mas independente disso, ela trata de um tema que é universal, que é a dor. E por isso que eu chorei, né? Porque ela me levou a um estado catártico, porque me fez ver coisas que estavam dentro de mim, que estavam me consumindo. E ela conseguiu fazer com que eu, com essa catarse, tirasse essas coisas ruins de dentro de mim. E por isso que ir para o Museu de Arte faz bem para a cabeça, faz bem para o coração, faz bem para a alma e não tem nenhuma contraindicação. Recomendo. No próximo vídeo, vou te trazer uma das estrelas do Renascimento. E eu escolhi uma pintura que ela escapou assim, por um preço da Segunda Guerra Mundial. Curioso? Se inscreve no canal para não perder, ativa as notificações, me segue nas minhas redes sociais e, por favor, vou aumentar a nossa comunidade? Compartilhe esse vídeo com os teus amigos. Assim, a gente vai encher a minha vida de coisa bonita. E eu te deixo por hoje com o beijo. Beijo, beijos.